Olá, meu nome é Luís Ludovine e hoje quero partilhar contigo uma mensagem sobre algo que tenho visto. Se calhar é baseado em muitas pessoas que falo. As pessoas hoje querem coisas rápidas, fáceis, simples e imediatas. Querem comida rápida, corpos definidos e rapidamente porque a praia está a chegar. Sucesso rápido. No fundo querem tudo instantâneo. Mas será que é só de hoje? Será que é devido apenas à nossa sociedade que se move à velocidade da luz? Há uns anos atrás lembro-me de ouvir Jim Rohn e tive o prazer de assistir ao vivo por diversas vezes. E ele já dizia, as pessoas querem um pouco mais fazendo um pouco menos. Por isso no fundo querem tudo não fazendo nada. E isso não funciona. Meus amigos, coisas boas muitas vezes demoram tempo e dão trabalho a serem criadas. Por isso pensa bem no que estás ou não a fazer para melhorar a tua vida. Não há elevador para o sucesso, como diz Brian Tracy. Vais ter que usar as escadas mesmo. É um processo. Por isso traça os teus objetivos, define um plano e trabalha para ele como se não houvesse amanhã. Vais ver que vais alcançar o que desejas mais tarde ou mais cedo. É preciso consistência e foco naquilo que estás a fazer. Por isso esta foi a minha mensagem. Obrigado por veres o meu vídeo. Se precisares fala comigo e estamos aqui para ajudar. Porto Seguro, na Bahia, Brasil, Luís Levino. Até ao próximo vídeo.